Eu gostaria que o senhor me contasse alguma coisa da sua vida privada, pra começar. Minha vida privada, Cíntia, está pior do que a privada da minha vida. Mas eu posso contar alguma coisa, sim. Eu sempre vejo a vida com bons olhos. Eu estava na Etiópia, onde sempre passo minhas férias de verão. Então, sem que menos esperasse, ela chegou. O perfume que emanava do seu corpo era de tal modo inebriante, que eu me senti na refinaria de manguinhos. Era, era loura. Minhas louras me enlouquecem. Ela veio a mim e isto me perturbou. O que quer? O que quero? Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e outro pra você. Para mim, por quê? Não sei, disse isto porque a Marlene Matz me ensinou que as louras gostam desta frase. Como é o seu nome? Sharon. Sharon Stone. Você é turista como eu ou é mesmo aqui da Etiópia? Turista. Nasci em Itaboraí, não sei se conhece. Tem uma casa de campo lá. Tem uma casa apenas? Em Itaboraí, sim. As outras são em Jolepã, Londres, Paris, New York, Bruxelas, Sevilha e Maracanãú, no estado do Ceará. Eu gosto muito desse município. Você fala de um modo que me lembra Humphrey Bogart. O velho Humphrey foi meu aluno no tablado. Sabe quem eu sou, Sr. Edistone? Por favor. Seu silêncio é tão grande que me faz lembrar um show dos titãs. Eu sou Cleófas. Cleófas? Aquele? Estou quase desmoronando. Não é esse perigo. Você, afinal, é de Stone. Não acredito, não acredito. O senhor é aquele, Cleófas. Aquele mesmo. O que diz a João Paulo, contente sem ser o segundo. Eu sou o que convenceu Roberto a usar marinho e ao castelo branco. Gostaria de tomar uma cachaça no meu apartamento? Não agora. Eu adoro aves. Vou à casa de um amigo que tem uma criação de flamingos. Flamingos, né? Uou, 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 uou! Nesse momento, então, eu sorri. Sorri tanto quanto um dono de oficina sorri quando chega um Mercedes 500. E o que o senhor fez, então? Coloquei Mrs. Stone no meu Citation 15 e a trouxe para o Rio. Porque no Rio sabemos todos, uma vez Flamingo, sempre Flamingo. Cuidado, você pode se perder nos meus olhos. Sr. Clófas, a senhorita Cíntia já se encontra. Ah, sim. Segure, segure. Sabe quem eu montei hoje? Bonjour, Tristesse. Sava, Sandil, Joté. Uma das minhas melhores éguas. Porque Sente, 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 Sente. Eu havia prometido contar para você um caso hoje, qual foi? É, o senhor estava contando uma história no leste europeu. Eu estava na Tchecoslováquia. Ai, nossa, é a sua primeira aventura na Tchecoslováquia. E última, porque foram divididos, agora ficam os Senteoslováquia. Eu havia acordado mal. Sentindo na boca aquele gosto de mielia às seis da manhã. E aquele peso de uma cabeça com a do Sementia Uneri. É, acordou mal mesmo, hein? Então, ela entrou. E ontem, Cleófas, foi bom? Nada pode ser ruim. Quando se tem na nossa cama, começou o nome assim, Caterine Denezes. Você é maravilhoso. Maravilhoso é o fato de ter ejaculação senil. Você é um homem especial, Cleófas. De certo modo, eu diria que sim. Afinal, eu fui a primeira a saber que quem tem boca vai e se arruma. E, politicamente falando, todos os caminhos conduzem a uma Roma de dinheiro. Roma. Eu adoro Roma. Foi você mesmo que construiu as sete estradas que vão dar a Roma. Apenas seis. A sétima já foi a Odebrecht. Imagina a raiva de Andrade Gutierrez. Mas eu não vim aqui para devagar. Chega então de vagar o pensamento. Antes que as coisas fiquem devagar. No dia de hoje. Este hoje escrito com O. Para que eu devagar. Como você vê, Cat, eu odeio trocadilhos. Sua correspondência, meu amor. Quer que eu abra e leia para você? Sim. Uou, 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 uou. Ah, eu imagino que devia ter uma coisa assim muito importante na correspondência, né? Eu não diria importante, mas insólito. Havia uma carta do palácio assinada pelo próprio Fernando. Fernando? O atual. Uma carta onde reclamava dos rapazes do cacete planeta. Pelas brincadeiras dos meninos que ele considera de mau gosto. E o que o senhor fez então? O mais simples. Sugeriria que ele esquecesse a caceta do madureira. Pegasse a sua e colocasse na busunda do planeta. Ele fez isso não com o planeta, mas com o Brasil. Enfim. E depois do trabalho, o que é que você faz? Faz o que eu mando. Graças em razão. Charles, obrigado. Não preciso mais de você hoje. Ligue para o aeroporto e mande preparar o meu avião, que eu vou fazer uma pequena viagem. Sim, senhor. E o senhor gostaria hoje do Challenger ou do Citation Fire? O Bandeirante. Você... Tem pernas lindas? Obrigada. Disse-me Luma de Oliveira hoje ao me ver a perna de sunga. O senhor está bem? Feliz. Feliz como quem tem um filho casado com a filha de um banqueiro. Ai, puxa, um banqueiro? Eu me refiro àquele que só é preso se for de bicho. E o livro... Ah, está ficando maravilhoso. Eu espero que sim. Estou acostumado a ter sempre o melhor. Por essa razão, eu tenho toda a coleção de discos do Valdígue Soriano. É por isso que sou como cachorro-quente em portas do estádio. E o que o senhor vai nos contar hoje, senhor Cláudio? Aprenda algo, minha jovem. A vida só é interessante quando nos desperta interesse. E se for muito chata, não é vida. É a cabeça do Sebastião Nery. Era outubro e eu estava na Alemanha. Onde nesta estação as folhas ficam tão amarelas quanto os sertanejos em todas as estações. E neste momento, ela passou. Não que fosse linda e esbelta como Arantxa Sanchez. Mas sua gargalhada era tão espontânea quanto a de uma claque. Era Kim Novak. Que apesar de já estar mais Kim do que Novak. Me trazia recordações dos filmes de Hitchcock. A quem dei aulas de cinema. Hitch foi um bom aluno. Se mais não aprendeu, foi porque tinha medo de tudo. Percebi que Kim queria fumar. E lhe faltava um isqueiro. Obrigada. Quer um cigarro? Um cigarro faz mal. Isto aprendi com meu amigo Souza Cruz. Seu rosto não lhe é estranho. A mim, também não. Mas não considero isso grande vantagem. Eu sou Cleófas. Aquele? Sim, aquele. O mesmo que disse Arnold Schwarzenegger. Que para fazer sucesso é preciso usar o nome fácil de escrever e pronunciar. Isto quem me ensinou foi Sarah Beritschewski. Cleófas. O descobridor de que o melhor modo de criar galinhas é começar pelos ovos. E eu? Sabe quem eu sou? Não. Você é quem, Kim? Uou, 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 uou. Que máximo! Eu quis saber o que fazia Kim na Alemanha. Ela me disse estar esperando o avião para o Brasil. E ela veio ao Brasil? Não. Eu só desejo ela conhecer o presidente Fernando. E fiz-lhe ver que sua viagem deveria ser para Miami. Mas o presidente Fernando está em Brasília? O Fernando, aquela que ela se referia era Collor. O atual é preto e branco. Ah, o senhor devia contar isso para ele. Contarei. Primeiro, vamos esperar que ele aterrisse? Era um desses dias em que o ódio é tão grande que nós nos sentimos um carioca olhando para Leonel Brizola. Minha cabeça pesava mais do que o PF era em cima de Fernando Henrique. Eu havia bebido muito na casa de Antônio Pitanga que, pelo seu aniversário, serviu um excelente peru aos seus convidados. Após o jantar, peguei o meu MD-11 para o México. Ah, eu nunca estive no México. Porque é uma pena, pois o México é o primeiro país do mundo. Primeiro, senhor Cleófas? Pelo menos no que diz respeito a Tequilo e Julio César Chávez. Ao descer e andar um pouco, fiquei em dúvida se ia para a minha casa de Chihuahua ou se para de Guadalajara. E por qual optou? Pela cidade do México mesmo. Não apenas por ser mais perto, mas porque lembrei que os 30 empregados de Chihuahua e os 26 de Guadalajara estavam de férias em Acapulco. Então, o telefone amarelo tocou. Era um amigo meu. É alguém famoso? Não. Não, não. Um amigo comum. Gabriel Garcia Marques. O S. House, prepare o carro que eu vou sair depois. O Rolls-Royce convencido ou o Bento, senhor? Brasília, se sai para pensar. Aquela amarela. Mas o Gabriel Garcia Marques, o que ele queria? Ele estava assustado. Ele dera, há alguns anos, o conselho de nunca ficar sozinho. Ele havia falado que temia ficar no final da sua vida sem alguém ao lado. E qual foi o conselho? Eu tranquilizei dizendo, não, Gabriel. Você viverá a sua vida inteira sem anos de solidão. De qualquer modo, achei melhor ir à casa dele. Eis aqui o seu velho amigo Cleófas. Cleófas, o mesmo Cleófas de sempre. Aquele que inventou o rádio e depois a televisão para derrotar o rádio. Eu queria que você revisasse este livro que eu escrevi. Ah, sim, claro. Farei esta manhã em 30 minutos. 30 minutos? Ah, eu esqueci que você fez leitura dinâmica. Agora eu uso a leitura cibernética. Vamos entrar? Parece que vai chover. Ah, sim. Parece melhor. É, o melhor é travos. Eu dei um chuva. Duas coisas me tiram o... Chuva e filme do Ed Murphy. Estou esperando uma visita que... Veja, ela chegou. Gels. Ah, uou, 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 uou. Quem era? Uma mulher desimportante, desconhecida, mas tão linda que me agitei e agitou a minha libido. Eu creio que é hora de ir até aí. Ninguém. Ninguém aqui. Vou descansar. Em respeito a Gabriel, não insisti, mas lhe fiz ver o meu descontentamento. Disse-lhe, sim, eu vou embora. Mas a senhora é muito má, dona. Madona? Ao que parece, o nome pegou. Até agora está perfeito. É, feito em casa, como diz meu marido. Eu adoro frases feitas. Nunca esqueço por ter sofrido uma frase que João Alves me disse um dia. O que aqui se faz, aqui se paga. Mas por ter sofrido, como? Pelo que fiz um dia com Demi Moore. Foi mais indecente do que a proposta de Robert Redford naquele filme que escrevi para os dois. Ela passou, eu a reconheci e disse Demi? E ela? Deu-me. Foi tudo tão rápido e sem sentido que eu fiquei encabulado. Como é comum em Sérgio Malandro desde o tempo em que havia apenas um L na sua malandragem. Mas era primavera e eu estava no Rio. Prepare um suco para mim. Suco é tâmara ou damasso, senhor? Banana d'água. A primavera do Rio para mim é muito linda. Eu acho tão lindo a primavera no Rio que acho que o nome certo da cidade deveria ser Rio de Setembro. Os sinoteios, os morros, os assaltos, os carros fortes diminuem. A primavera faz diminuir também os sequestros, os arrastões. Eu estava na casa de Martinho que não fica na vila. Na companhia de Paulinho da Viola que toca violão. então ela passou e lhe sorriu. Eu lhe retribuiu o sorriso. Era Luísa, mais brunê do que nunca. Luísa sentia que eu estava armando alguma para cima dela. Como vai, Luísa? Bem. E seu marido argentino? Armando? Está ótimo. Tenho que ir embora. Vou ao Metropolitan. O Metropolitan deveria vir a você. Uou, 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 uou. Ai, mas o que que era tão importante assim que a Luísa Brunê queria ver no Metropolitan? João Soares estreava como cantor e a lotação já estava esgotada por 39 meses. Ela tinha, no entanto, um convite a mais. E o senhor foi, né? Disfarçado. Não queria ir como sou para não provocar mal-estar em Ricardo Amaral que até hoje não me pagou o dinheiro que lhe emprestei para que ele construísse aquela casa de espetáculos. Eu também queria evitar aquelas filas intermináveis pedindo autógrafos. O que eu poderia fazer para isso? Para que ninguém me cercasse? Para me abraçar, me cumprimentar? O que o senhor fez, senhor Cleófas? Por sugestão de Roberto Dávila, eu fui disfarçado de Brizola. Depois, passei no camarim e conversei com o João Soares em 12 idiomas. O João Soares fala 12 línguas? Perdão, eu falo 12. O João Soares, 11 e meia. Senhorita Cíntia, já chegou o senhor? Ah, sim, Cíntia. Ai, desculpa. Como vai? Desculpa, os livros. Ah, não, tudo bem. Sete, Cíntia, Cíntia, Sete. Eu peço desculpa por ter demorado. Tive que esperar sair o último sócio para fechar a Ípica. Ah, e o que o senhor tem com isso? Eu sou o dono da Ípica. Eu gosto de fechar o mesmo meu clube. Nossa. Tá frio hoje, né? O inverno é frio. Descobri isso quando passei uma em Juazeiro do Norte. A ocasião em que compreendi porque o Padre Cíntia nunca abandonou aquele sobretudo. O livro tá ficando ótimo. O que o senhor vai nos contar hoje? Hoje? É. Talvez seja interessante minha viagem a então União Soviética. Quando foi inaugurada na Sibéria, aquela maravilha que é a Disney Worldovska. Criança por todos os lados. Eu adoro criança. Principalmente quando elas correm pelo aeroporto ou choram durante o voo inteiro. O senhor gostou então? Gostei demais dos piratas de Moscou e da casa mal politizada. Mas então... estranhamente eu senti um arrepio. Ah, há duas coisas que eu realmente odeio. Neve e essa coisinha branca que está caindo aí fora. Gostei. Temos que levá-lo para o hospital? Não. Não, 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 não. Acho que não, doutor. Doutor... Givago. Esta é Lara, minha namorada. Tem que ir para o hospital. O hospital é imperioso. O hospital o mais breve possível. Pelo que vejo, Lara não tem o teu tema. Permita, doutor. Eu acho precipitado já ir para o hospital. É apenas um... um tremor ou indisposição. Já senti isso outras vezes. Afinal, fui cliente do Banco Nacional e vizinho da Vera Ficha. Nosso hospital é muito bom. Seu caso pode ser resolvido com a aplicação de uma ventosa, uma compressa com antiflogistine e uma aplicação de azul de metileno na garganta. O que acaba de dizer? Me tranquiliza muito. Vou colocá-lo no mesmo quarto onde está um Patrício seu, Ivo Pitangui, em quem acabei de fazer uma plástica. Sim, eu soube ele queria ficar com a cara da Antônia Carreiro. E ficou? Veja a foto. Está a cara do César de Rê. Bem, temos que ir aos poucos. Vamos levá-lo para o hospital e imediatamente. Uau, 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 uau! Ai, e aí? E aí? Francisco Milani e Mário Lago já haviam acabado a entrevista com Boris Yeltsin. E com a ajuda de Antônio Pedro, que também estava lá, conseguimos quatro cavalos e fugimos. E fugiram para onde? Para o Brasil. Mário Lago foi para a novela, Francisco Milani para o Chico Total, Antônio Pedro para a Cobalbe de Cerveja e eu para a Maricá na casa que aluguei de Sociedade com Darcy Ribeiro. Ai, maravilha! Sabe, minha jovem, são essas fugas de hospital que prolongam a vida.